Joásio Gama! Vem, Joásio! É um prazer recebê-lo aqui hoje. É a primeira vez no programa, né? Isso, é a primeira vez. Olha, fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. Gente, eu tô divulgando um trabalho meu no YouTube. Quem puder até entrar aí no YouTube. Joásio Gama. Só digitar o nome lá, você já vai ver, viu? Uma música Desgostei de Você, Crise de Amor. Um CD completo pra vocês de composições minhas, né? Olha, faz quanto tempo que você lançou esse trabalho? Tem a menos de 30 dias, né? Bem recente, acabou de sair do forninho. Isso mesmo. Quantas faixas você soltou aí pro pessoal? Mais ou menos nove músicas com dois videoclipes pra galera acústico, viu gente? Olha! E os videoclipes são de quais músicas? Siga Sua Vida e Bilhete Premiado. Oh! Composições. Siga Sua Vida e Bilhete Premiado. Já tem clipe aí nas redes sociais do Joásio, viu gente? Não percam, porque é o trabalho dele. Vocês vão conhecer agora, é top de verdade. Sim. Bilhete Premiado passando agora mais de 35 mil visualizações, viu? Olha, coisa boa! Então vamos cantar? Vamos simbora! Simbora! Essa coisa já é a verdade. Aô, paixão! Crise de amor. Quem nunca teve uma, né? Como é que eu posso esquecer? Se até você não esqueceu O somento das lembranças Tudo que a gente viveu Se até na hora de dormir Já nem me chama pra deitar Ainda fala bem baixinho, amor Hoje não vai rolar Deitada na cama Deitada na cama Ajeite seu travesseiro E cubra o seu corpo De corpo inteiro Crise de amor Não se resolve assim Tem que ter paixão E dormir agarradinho Crise de amor Não se resolve com beijos Todo casal tem Pelo menos mil defeitos Todo casal tem Quem é que não tem defeito, né gente? Toda brilha de um casal Mas a gente sempre se dá bem depois Como é que eu posso esquecer Se até você não esqueceu Dos momentos das lembranças Tudo que a gente viveu Se até na hora de dormir Já nem me chama pra deitar Ainda fala bem baixinho, amor Hoje não vai rolar Deitada na cama Ajeite seu travesseiro E cubra o seu corpo De corpo inteiro De corpo inteiro Crise de amor Não se resolve assim Tem que ter paixão Tem que ter paixão E dormir agarradinho Crise de amor Se resolve com beijos Todo casal tem Pelo menos mil defeitos Aô, paixão Pense no sofrimento Aô também Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado a cada um de vocês, viu? Sim, por assim Gente, a gente gosta Mas a gente também desgosta, viu? Fiz essa música Especialmente pra vocês É só fora Aô, paixão De uns dias pra cá Você tava mudando Depois das redes sociais A gente tava se afastando Mudou o corte Mudou o corte do cabelo A maquiagem e o batom Até a bolsa que cê usa agora É Louis Vuitton Demorei Com receber Até que você chegou em mim E disse Não amo mais você Desgostei de você Desgostei Tudo que a gente viveu Não tinha sentido pra você Desgostei de você Desgostei Agora cada um segue o seu caminho Não preciso de você Nem de mim Aô, paixão Quem é que eu não desgosto um dia, né? Mudo o corte do cabelo, a maquiagem e o batom Até a bolsa que cê usa agora é Louis Vuitton Demorei Um PCB Até que você chegou em mim e diz Não amo mais você Desgostei de você Desgostei Tudo que a gente viveu Não tinha sentido pra você Desgostei de você Desgostei Agora cada um segue o seu caminho Não preciso de você Desgostei De você Desgostei Tudo que a gente viveu Não tinha sentido pra você Desgostei De você Desgostei Agora cada um segue o seu caminho Não preciso de você Não precisa de você Quando quiser E tiver a oportunidade de vir aqui de novo É maravilhoso Já tô mais que convidado Que talento que você é, viu? Obrigado, Laura Adorei muito escutar seu trabalho Sua voz maravilhosa E ó Pra quem sentiu na alma aí em casa Quer continuar se apaixonando Sofrendo aí Passa suas redes sociais E telefone pra contato Pra gente Gente, Instagram Gama Joazio Ao contrário Facebook Joazio Gama TikTok Joazio Gama Kawai Joazio Gama Em todas as redes sociais Que você digitar Joazio Gama Você vai encontrar Isso aí Pelo Instagram Que vai estar Gama Joazio Ao contrário, viu? Isso aí, gente Chama ele lá Curte Tem trabalho novo Que acabou de sair do forninho Dois clipes aí pra vocês Não perde não, viu? Olha, gente Muito obrigado Sucesso Tudo de bom